Eu já fui lá, já garanti minhas compras, porque eu não perco tempo, né gente? Eu sou dessas. Minhas compras, gente. Vocês querem ver? Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja inscrito aqui no nosso canal, já deixa seu like, já ativou o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos? Ainda não, ó. Então corre lá, se inscreva se você ainda não for inscrito. Por favor, gente, não custa nada, é de graça. Aproveita também, já ativa o sininho, já deixa seu like, aquele like esperto, aquele like maroto, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Com certeza o vídeo de hoje é muito legal, vou mostrar pra vocês. Lembra que eu fui lá no Madame Constanza xeretar as novidades? Eu vou mostrar tudo o que eu comprei. Antes da gente começar, vocês já assistiram o vídeo do Projeto Magras? Se ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui em cima. Assiste, vem participar comigo. Coloca, me marca lá no Instagram, arroba mamachutes, eu vou botar meu Instagram aqui pra vocês. Marca lá como é que tá o andamento do seu projeto, sua receita, se uma roupa voltou a caber, alguma atividade física bem legal que você fez. Me marca que eu vou trazer as melhores fotos, os meus melhores ou os meus amigos mais participativos no meu próximo vídeo, que vai acontecer, eu acho, sem ser esse sábado agora, no outro. Aí eu vou ajudar a divulgar o canal de vocês e colocar, né, a participação de vocês aqui. Afinal, fez dieta, participou do Projeto Mamá Magras, tem que aparecer aqui comigo. Gente, ó, aqui estão as comprinhas, olha que chiqueza é esse brechó. Olha a sacola deles, ó. Gente, eu juro que não é publi, não, não tô fazendo propaganda, não. A Meire eu conheci indo lá mesmo, fui lá xeretar e aí eu acabei conhecendo. Na verdade, ela conhecia meu marido, que meu marido é vizinho de loja, deu quatro peças só dessa vez, não fiz uma compra assim muito grande, até porque eu tô sem dinheiro, né, gente? Eu não podia nem ter comprado isso. Mas enfim, eu queria uma roupa pra usar no meu aniversário, que tá chegando, ó, galera. 26 de agosto, às oito e meia da noite, eu vou fazer uma live top de comemoração do meu aniversário. Vai lá participar comigo, me dá parabéns, que eu sou carente, eu gosto de ganhar parabéns. Agora vamos mostrar, enfim, o que que eu comprei. Olha, a Meire tem uns preços bem bacanas, tá? Eu vou falar o preço aqui das peças que eu paguei. Algumas peças, gente, estão sujinhas porque eu já usei, tá? É, porque eu não me aguento. Eu quero pra eu gravar esse vídeo pra vocês já faz mais um tempo. Bom, o primeiro item que eu vou mostrar, que ele já tá usadinho, ele já tá até manchado, mas ele não veio assim da loja. Ele veio perfeitinho, é que eu já usei, acho que umas quatro vezes, gente. É, eu sou dessas, eu uso as coisas que eu compro. É essa blusa maravilhosa. Olha que linda, gente. Olha a manga. Olha o detalhe da manga, gente. Calma que eu vou vestir tudo pra vocês, pra vocês verem como ela é linda. Isso aqui é a manga, gente. Olha, tudo cheio de pedra. Olha isso, gente. Não, para, para. Deixa eu enfiar a minha mão aqui, pra vocês conseguirem ver. Olha isso. Isso aqui é uma manga. Não é a cara da riqueza, gente. Vocês estão vendo? Bate um reflexo de brilho aqui, que eu tô vendo brilhar. Então, é uma camiseta de manga longa da Caos, o nome da marca. Ó, linda, linda, linda. Ela custou 40 reais, tá, gente? Então, esse foi o primeiro item, foi essa blusa linda, tá? Cheia de pedraria. Essa daqui até dá pra eu vestir, que eu vou montar um lookzinho rapidinho aqui com vocês. O segundo item que eu comprei, eu gosto muito de terceira peça, pra fazer sobreposição de look. Então, eu gosto muito de blazer, eu gosto muito de camisão, eu gosto muito de colete, que eu acho que dá pra você sobrepor. Por exemplo, esse look aqui que eu tô. Tô com uma saia preta, tá? Deixa eu abaixar aqui pra vocês verem. Ó, eu tô com uma sainha preta, uma mini saia preta, uma camisa de oncinha, um tecido bem basiquinho, tá, gente? Não tem nada demais, quase que eu mostrei aqui os peitos. O look que encaixa um blazer, pode ser um blazer branco, fica super bonito aqui, pode ser um colete preto, um blazer preto, até um blazer colorido, um blazer laranja, eu acho que vai ficar bem bacana. Então, eu sempre que eu vou em brechó, eu procuro peças, terceiras peças, vamos dizer assim, aquelas peças que eu faço composição de looks. E aí, eu achei esse colete, eu achei ele bem diferente, porque ele, na verdade, é um colete bem grandão, com cara de capa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você olhando, parece que ele é muito grande, ele é um moletomzinho, gente. É um trapinho, olhando assim. Mas ele fica com um aspecto de capa, ó, você joga assim por cima do look, passa aqui no ombro. Ó, ele tem um caimento de capinha, não de capinha, ó, de capinha de celular, Márcia. Gente, ele fica com um caimento de capa mesmo, porque a manga é bem pra frente. E aí, você compõe a terceira peça. Eu confesso que eu não usaria, acho que com essa blusa, não. Mas eu curti bastante. E, enfim. Essa foi a segunda peça que eu comprei lá no Madame Constanza. Eu, na verdade, já usei com a camisa de pedraria. Achei bem bonito, achei bem moderno. Pra usar com uma calça, até com essa sainha que eu tô. Mas uma calça. Mas eu usaria com uma blusa mais sequinha. Porque como ele já é muito largo, com essa blusa, deu até uma engordada, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado pra usar de uma forma que vista você melhor. Eu não gosto de chegar aqui, desculpa até o palavreado que eu vou usar. Ficar aqui cagando regra de moda pra vocês. Eu não gosto disso. Porque, por exemplo, se eu falar assim pra vocês... É porque branco, as cores escuras tendem a emagrecer. E as cores claras tendem a... Não é engordar, mas dá um aspecto visual de que a pessoa é um pouco maior do que ela é. E isso é uma grande mentira. Na verdade, o que faz você parecer mais cheinha ou mais magrinha é o corte da roupa. Não necessariamente a cor. Todo branco e eu ficar com mais magra. Porque normalmente looks monocromáticos que usam só uma cor ou um tom de cor, eles tendem a dar uma emagrecida na gente. Então, eu acho muito complicado esse negócio de falar um monte de regra de moda. Sendo que cada um... Às vezes, por exemplo... Esse colete eu achei que ele ficou... Me deixou... Me deu uma engordada com essa blusa. E aí, a Mariazinha veste a mesma roupa e ela se acha linda. E ela, às vezes, é mais gordinha do que eu e mais baixa. Que tenderia a achatar. E ela se acha super gata. Então, quem sou eu pra jogar uma regrinha de moda pra ela e fazer ela se sentir feia, sendo que ela tá se sentindo linda. Então, gente, eu tenho um pouco de medo de regras de moda, de seguir regras de moda. Eu acho que você tem que vestir aquilo que você põe, se olha no espelho e se sente bonita. Eu posso falar, olha, isso daqui é legal, é marcar mais a cintura. Normalmente, quem tem barriga tende a usar roupas mais largas em cima. Vocês já repararam? Eu era assim, gente. Eu nem tenho tanta barriga. Eu tenho mais aquela barriguinha aqui de baixo. Aqui em cima eu não tenho tanta, não. Mas eu achava que se eu usasse camisão, camisas bem largas, eu ia disfarçar. E, na verdade, às vezes, você evidencia mais. Porque se você já é toda grandona aqui e você joga uma peça muito grande em cima, a tendência é que você pareça maior do que você é. Então, assim, existem regras? Existem. Não é regras. Dicas de moda. Eu prefiro assim. Mas eu acho que, ah, mas eu não gosto de uma peça cinturada, mesmo eu tendo barriga. Eu prefiro usar uma coisa mais larga, porque eu me sinto mais à vontade para poder, para o dia a dia, para poder fazer minhas coisas. Então, quem sou eu para virar para ela e falar, filha, não uso isso não. Esse colete, maravilhoso. Ele foi 30 reais. Eu não chamo nem de colete. Para mim é tipo uma capa, gente. Olha só que look chique com essa blusa, com essas pulseiras. Embora eu acabei de falar, né, que eu não usaria com essa blusa. Ah, eu acho que eu usaria sim, gente. Eu não ligo muito esse negócio. Ah, não sei que eu me olhe no espelho e me ache muito tribufo. Aí, tribufo não, tribufo, Márcia. Eu fiz um rapidinho aqui. Vou botar a blusa para vocês verem como ela fica. O colete eu vesti, mas eu vou vestir de novo, porque eu sou dessas, tá? E aí, depois eu vou mostrar as outras duas peças que eu comprei. Dessa forma. Olha, eu estou com escarpão rosa. Deixa eu mostrar para vocês. Eu coloquei porque eu achei que super combinou. E eu podia usar um preto? Podia, mas eu acho que ia ficar muito mesmice, sabe? Ó, vou mostrar como a camisa é. Olha que linda a manga, gente. Deixa eu tirar o cabelo. Oxe, Márcia, tá difícil. Eu estou com o cabelo um pouco molhado. Olha só que maravilhosa, gente. Não é linda? A cara da riqueza, gente. Ó. Super chique. Uma clutch aqui na mão, ó. Chique, bonito e elegante. Então, esse aqui foram os meus dois achadinhos de brechó, lá no Madame Brechó. Achadinhos, não. Esse aqui são as minhas comprinhas de brechó. Esse aqui é para mim, uso pessoal. Não vai para o brechó, não. Bom, então. Eu estava procurando um look para usar no meu aniversário. Aí, eu escolhi dois vestidos. Eu não sei com qual dos dois eu vou. Acredito que vai ser um dos dois. E aí, eu vou vestir aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês lembram que assim que eu cheguei no brechó Madame Constance, eu mostrei um vestidinho na vitrine e falei, Ai, que lindo esse vestido. É ele, gente. É um vestido da Morena Rosa. Olha que lindo. Ele é daqueles que a saia é justinha e ele fica meio afofado. Eu vou vestir para vocês verem. Eu estou na dúvida se eu vou com esse ou com outro. Mas, esse aqui é o meu terceiro item que eu comprei, tá? Da Morena Rosa. Ele é um tecido tipo, como é que se diz? Uma malha fria, vamos dizer. Acho que é uma malha fria. E ele custou R$35,00. Então, bora lá vestir? Gente, desculpa eu ter virado um pouquinho a câmera, tá? A imagem vai ficar assim meio esquisita. Mas, é só para eu poder mostrar o vestido para vocês. Acho que melhor, fica melhor mostrar a roupa com a câmera nesse ângulo. Então, é um vestido mais curtinho. Eu coloquei um escarpanzinho nude, tá? E aí, ele afofa. É bom desse vestido que ele esconde bem a parte que eu não gosto no meu corpo, que é a minha barriguinha aqui embaixo, ó. E aí, deixa eu gosto muito das minhas pernas, gente. Então, evidencia o que eu gosto e esconde o que eu não gosto. E aí, você usa assim, ó. Fica lindo, aliás, com essa pulseira. Enfim, é um vestido da Morena Rosa bem lindo. Eu gostei, tá, gente? Não vem me desestimular, não. Lindo, né? Vamos para a festa! 26 de agosto, meu aniversário! Então, gente, o quarto item que eu comprei lá no Brechomadami Constanza foi um vestido longo, maravilhoso. Ele é uma segunda opção. Não, ele é um pouquinho mais arrumado, ele tem cara de arrumado, mas eu consigo deixar ele casual, se eu quiser. É só jogar uma jaqueta, uma jaqueta de brinho, uma jaqueta jeans, para você quebrar essa seriedade dele. É um vestido frente única, longo. Aí, ele vem com uma faixa aqui atrás, para você amarrar. É o tipo de vestido que só dá para ver a beleza dele no corpo, tá? Ele é um tecido esboaçante, um verde por baixo. E bem bonito aqui por cima. Ele foi R$40,00, gente. Ele é maravilhoso. Eu vou vestir para vocês verem como ele fica no corpo, tá bom? Eu estou até com o body por baixo, gente. Deixa eu prender meu cabelo direito. Porque eu não entendi como é que funciona esse monte de fita. Ele é todo para eu poder mostrar atrás para vocês. Só que se eu pegar e amarrar assim, mesmo que eu amarre bem apertado, corre o risco dele abrir. E mesmo assim, a faixa dele é muito grande. Não faz sentido nenhum. Vou dar um laço. Ou até mesmo que ele ainda arrasta no chão, que eu puxe de volta para poder... E ainda assim, atrás fica aberto. Não deixaria muito à vontade, porque dá para ver meu cofrinho. Então, esse vestido aqui, eu vou ter que levar ali na costureira. Para poder... Eu vou fechar essa fenda. Ou eu ponho um zíper, ou ela fecha. E eu vou ver o que eu faço. Eu vou ver lá com ela o que a gente faz. Se a gente diminuir a faixa, porque eu acho que não tem necessidade... Ó, a faixa, ela fica frouxa muito fácil. Gente, eu vou mostrar para vocês. Eu vou reformar esse vestido de um jeito que me vista, que eu fico mais confortável. Com certeza, ele não vai ser o visto do meu aniversário. Porque eu acho que até lá não vai dar tempo. Eu vou levar amanhã, vou ver se ela faz. Se ela fizer rapidinho, aí eu vou com ele. E aí, vê o que ela acha. Não dá para ver nem o quanto ele é tão bonito assim. Ó. Ele é bem esvoaçante, bem bonito. Mas eu acho que você dá mais de uma volta no corpo para ar. Porque é para poder dar mais de uma volta, Márcia. Eu acho que não fica bonito. E fica extremamente incômodo. Eu pareço um macaco amarrado pela cintura. Com falta de ar. Porque aí eu não consigo respirar. Olha, eu amarrei ele bem aqui em volta do corpo, tá? Para a faixa, para aquele excesso de faixa. E aí, depois que eu reformar o vestido, eu venho mostrar para vocês. Não sei se até o meu aniversário ele vai ficar pronto. Porque essa costureira que eu levo, gente, ela é maravilhosa. Ela é super rápida. E aí, eu depois conto para vocês. Vocês vão ver, né? Depois. E essa foi a terceira peça, a quarta peça que eu comprei lá. Então, eu comprei a blusa, o colete, o outro vestido e esse. E aí, a gente, em último caso, ainda tem o outro vestido para o aniversário. E se eu não quiser ir com ele, eu procuro uma outra roupa aqui no armário. E aí, a gente dá um jeito, tá bom? Bom, gente. Então, deixa eu guardar aqui de volta minhas comprinhas. Foi um vestido. Aquele longão que eu vou ter que levar na costureira. Eu tinha até provado lá na loja, mas eu não tinha me dado conta que a fenda era tão comprida. Mas, enfim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito. E, ó, vamos lá no Projeto Magras para vir comigo. Me marque lá no Instagram, arroba mamachurza, do seu progresso, do seu treino, da sua dieta, daquela roupa que não serviu e voltou a servir. Eu quero saber de tudo, gente. Vem comigo, tá? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre. Eu amo vocês. Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí